Nós falamos aqui do ginásio de esportes do governador João Castelo. O momento é que se comemoram três meses já do projeto Costurando pela Vida. Projeto que está fabricando máscaras faciais para os caxienses, que são distribuídas gratuitamente nas comunidades. Vamos pegar uma passada aqui, mostrando esse trabalho. Muitas mãos produzindo. Ok, tudo bom? Qual o seu nome? Edilene. Edilene. Edilene, de quê? Darcinho Oliveira. Muito bem, Edilene, para você, como é que é participar desse projeto aí? É maravilhoso participar desse projeto aí. Importante ajudar. Importante ajudar. Para as outras pessoas, né? Qual é o equipamento social que você faz parte? Qual é o equipamento social que você faz parte? Ou é voluntária? Voluntária. Voluntária, é? Tudo bem, valeu. Eu faço. Valeu, obrigado. Tudo bem. E daí? Hoje vocês produzem em torno de quantas por dia, aqui? 600. É mesmo? Mas antes não chegava isso, né? Não tinha dominado a técnica direito, né? É, antes não chegava isso nada. Mas agora... Agora chega. Já chega. É bastante. Bastante, viu? Isso, cada máquina. É isso, cada máquina. Cada dupla de cada máquina faz aí. Que maravilha. Qual é o seu nome? Francisca. Francisca de quê? Veras. Francisca Veras. Você é voluntária ou você é de algum equipamento social? Voluntária. E o que ele fez, assim? O que motivou você a vir para cá? Assim, eu... É... Uma colega minha que me deu essa oportunidade para vir para cá. É importante estar ajudando as pessoas? Isso. É importante ajudar as pessoas que precisa, né? Eu também tenho que ver para cá comprar uma massa dessa e para ficar ajudando. Verdade. Muita gente não tem pensão. Muito bom. Valeu, obrigado, viu? Pegar um pouquinho aí você... E aí, tudo bem. O trabalho do pessoal aqui do projeto Costurando Pela Vida, projeto da Secretaria de Assistência Social, e que aos poucos vai aumentando cada vez mais a quantidade de máscaras produzidas. E aí, tudo bem. de máscaras, né? Sim, é. 3 meses... 3 meses passam... Estão rápidas, né? Agora, para quem está aqui dentro, demora a passar, como é que funciona aí para você? Qual o seu nome? Eliette. Eliette de quê? Eliette dos Reis. Dos Reis, né? Eliette, pra você, a gente acha que passa rápido, né? Mas pra vocês aqui dentro, como vocês estão aqui dentro, eu acho que a impressão que demora muito ou não, como é que funciona? Passa rápido. Passa rápido, né? Mas hoje vocês fazem a máscara com muito mais qualidade do que aquelas primeiras, né? Eu tô vendo que mudou até os modelos, assim, né? Queria que você falasse da importância desse trabalho. Eliette é muito praticante pra gente, né? Só em saber que estamos salvando muitas vidas. É muito praticante. Verdade. Ok. E você faz parte do projeto, tem um projeto de costura da Secretaria da Mulher, é isso? É. Qual é o nome lá do projeto? Hã? Qual o nome do projeto? É Costurando pela Vida. Não, o projeto da Secretaria da Mulher, que você faz parte. Eu faço parte, mas é Costurando pela Vida. Costurando pela Vida. Costurando pela Vida lá do Cangaleiro, né? É, pela Vida. Muito bem. Ok. Lembrando que aqui é uma parceria da Secretaria de Assistência... Aqui é a parceria social. E da Mulher. Beleza. Ok, muito bem. Olha aí, olha quantas máscaras ali. Aqui já estão prontas, né? Essas aí? Não. Essas já estão prontas, né? Não. Ok. Ok. Muito bem. Trabalhão e tanto, viu? Isso aí. São muitas mãos fazendo máscaras aqui neste centro, este ateliê. Fui montado aqui nas esportes do governador João Castelo. Visando exatamente se imprimir a necessidade da população que não pode comprar uma máscara. E ter também este equipamento de proteção individual tão importante deste período da Covid-19. E a gente está aqui. Estamos aqui também mostrando este momento. São três meses, né? Três meses de projeto. Falar aqui. Qual é o seu nome? Brendo. Brendo. Isso. Brendo, e estou vendo aqui que tem... São muitas mãos aqui fazendo esse trabalho importante. E tem surtido efeito lá na ponta mesmo, na comunidade. Para você... Você é do Centro da Juventude do Ponte, é isso? Ponte, isso. E como é para você participar e contribuir com este projeto aqui, né? Para mim é de suma importância, né? Porque em meio a essa tempestade que a gente está passando, é muito importante a gente utilizar o nosso dom, o que a gente sabe, para estar ajudando as pessoas, né? E para mim é muito gratificante eu estar podendo ajudar em meio a esse caos que a gente está passando, né? Ajudar de uma forma onde a gente possa estar levando o nosso trabalho, o que a gente sabe, para as comunidades carentes. Muito bem. E você, olha aqui a auxiliar aqui do Brendo. Qual é o teu nome? Eliane. Eliane de quê? Pereira Lima. Eliane Pereira Lima. Você é voluntário ou também faz parte de algum equipamento social do município? Eu faço parte do projeto Mãos Amigas. Mãos Amigas. Funciona no motirão, né? Funciona no motirão, lá na Avenida Coral. Certo. E para você, como é que é participar aqui? Não, é, é, eu sou muito gratificante, né? Porque estamos aqui, né, trabalhando para o de próximo, né? Então o trabalho está sustindo efeito para você realmente, né? Está sustindo efeito, né, para a gente ver, né? Porque tem muita gente que tem a necessidade de usar, mas não tem como comprar, né? Comprar uma máscara, né? Então, então, o nosso trabalho está sendo distribuído mais para a comunidade aí vizinha, né? São na rural, todo lugar, né? Na verdade. E vamos lá chegar aqui. Obrigado, viu? Valeu. Obrigado. Aí, ó. Muita gente aqui. Um trabalho extremamente importante. São mulheres e homens ajudando esse trabalho aqui. 99% são mulheres, né? Estão contribuindo aqui com o projeto Torturando pela Vida. Trabalho de parceria da Secretaria da Mulher. E assistência de desenvolvimento social. E aqui, ó. Mostrar desse lado também. Muitas mãos aqui. Olha só. Esse momento eu não tinha colhido ainda. Aqui é a matéria-prima, né? Que depois do corte já chega no ponto aqui para vocês iniciarem. Quer dizer que depois daqui é que vai lá para a finalização, né? Aí vai para franzir. Depois de franzir é que vai fazer o acabamento. Como é o nome desse trabalho que está sendo feito agora? Orvelocar. Hã? Orvelocar. Orvelocar? Orvelocar. Orvelocar. Pronto. Muito bem. Depois de franzir vai colocar o de viés. Muito bem. Ou seja, tem uma lógica, né? O trabalho aqui. Pá, pá, pá. É. Cada um faz um cadastro da máscara. Quer dizer que ela começa lá no corte, né? No corte. No corte. Vem para alvelocar. De alvelocar vai para franzir. De franzir vai para o acabamento. Ótimo. Muito bem. Três etapas aí. Importantíssimas. E a nossa amiga aqui é rápida no gatilho. Qual o seu nome? Edilene. Hã? Edilene. Edilene. Olha aí. A Edilene bem rápida aí. Hoje você faz esse trabalho aqui. De quantas máscaras por dia? Mais ou menos? Você tem, você tem, são mil, quer dizer que você faz um trabalho para mil máscaras diariamente. Cada pessoa que tem a meta diferente. Essa é mil. Ali é seiscentos e a outra também, se não me engano, é seiscentos. Ou seja, quem faz o acabamento é seiscentos. Aqui a parte de ós e velocar, né? Mil. São mil. Interessante. Muito bom. Hoje dá para bater a meta tranquilo? Hoje bate tranquilamente, né? Importante, viu? Legal. Então aí, ó. Você que está em casa aí e muitas vezes não sabe como esse trabalho é feito, aqui tem muito, muito serviço mesmo. E as mulheres aqui são dispostas, hein? E fazem um trabalho de muita qualidade para as pessoas que estão na zona rural, que estão aí nas comunidades, que não têm condição de comprar uma máscara. E que aqui, graças a esse trabalho, o trabalho surte feito, ele vai sendo realizado e as máscaras vão saindo para a comunidade, para ser entregue. Olha aí. Vamos... Aqui é mais outra dessas etapas de orvelocagem, né? É isso? Muito bem. Aprendi já, mano. E aí, daqui vai lá para o acabamento. Tá bom. Muito bem. Olha aqui uma outra etapa importante. Olha aí. Muito bem, aqui... Muito bem. Quer dizer que daqui vai para o corte, né? Isso. É que vocês estão preparando o tamanho certinho para ir para... Só para cortar. Muito bem. Aí o corte é lá, né? É. O corte é lá. Deixa aí. Muito bem, ó. Ó. Muito bem, olha. Então, cada etapa, cada etapa aqui é importante para se construir as máscaras. Muito bem. Muito bem, olha só. Então, é isso. Esse é o trabalho desenvolvido aqui pelo pessoal do Projeto Construindo pela Vida. Um trabalho extremamente importante que resulta em máscaras que são distribuídas para as comunidades carentes. Pessoas que não têm condição de comprar uma máscara também recebem, seja aqui na zona urbana, seja na zona rural. Então, tá aí. Tchau. 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 Tchau.